Julgamentos do Supremo Tribunal Federal, sessões dos dias 27 e 28 de fevereiro de 2013. É o Plenárias que está começando agora. Diversos temas marcaram, portanto, as sessões plenárias do Supremo Tribunal Federal, cujos principais momentos nós vamos rever agora no nosso programa semanal. Carina, vários temas importantes foram analisados, como por exemplo, Piso Nacional do Magistério, questão da imunidade dos Correios, da empresa brasileira de Correios e Telégrafos, muita coisa para a gente falar, né? Além desses dois grandes temas, nós tivemos também na sessão de quinta-feira a discussão sobre a liminar que havia sido concedido pelo ministro Luiz Fux acerca da polêmica sobre os vetos da lei que tratou dos royalties do petróleo. Isso é uma polêmica que vem sendo discutida na mídia, principalmente, e veio ao plenário essa semana com uma discussão sobre essa liminar. E ainda, questão sobre regiões metropolitanas no estado do Rio de Janeiro e a possibilidade do estado legislar sobre uma legislação que a princípio seria dos municípios. E aí, gerando essa controvérsia acerca da competência legislativa desses dois entes federados. A própria definição de região metropolitana foi colocada nessa discussão que vai continuar no plenário do Supremo. Vamos fatiar os assuntos, portanto, começando com o piso nacional do Magistério, julgamento da quarta-feira, julgamento conjunto, foram, na verdade, cinco embargos de declaração e um agravo regimental na ação direta de inconstitucionalidade 4.167. Relator, ministro Joaquim Barbosa. As partes, governadores de Mato Grosso do Sul, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Ceará versus Presidente da República e Congresso Nacional. No julgamento de mérito desta ação direta de inconstitucionalidade, o Supremo considerou constitucional a norma que instituiu o piso nacional dos professores de ensino básico das escolas públicas brasileiras. A ação direta de inconstitucionalidade foi ajuizada no ano de 2008 pelos governadores dos estados citados contra os artigos 2º, 3º e 8º da Lei nº 11.738, de 2008, a Lei do Piso Nacional do Magistério Público. Em abril de 2011, por maioria de votos, os ministros entenderam que a União tem competência para dispor sobre normas gerais relativas ao piso de vencimentos dos professores da educação básica como forma de utilizá-lo como mecanismo de fomento ao sistema educacional e valorização profissional, e não apenas como instrumento de proteção mínima ao trabalhador. Karina, o que pretendiam os embargantes nesses recursos? Vários embargos de declaração e ainda cinco embargos de declaração e ainda um agravo regimental na ação direta de inconstitucionalidade. Nesses embargos de declaração, nós devemos lembrar que eles servem para esclarecer algum ponto da decisão que tenha ficado alguma dúvida ou para sanar alguma omissão que os ministros tenham deixado de se pronunciar. Para o ministro Joaquim Barbosa, o intuito de todos esses recursos tinha um caráter meramente protelatório, numa tentativa de que esses estados não cumprissem a lei e evitassem ao máximo de pagar o piso estabelecido pela legislação. Mas, de acordo com os estados, o que se buscava com os embargos de declaração, na verdade, era que fosse dado, concedido a eles um prazo de 18 meses a contar da publicação do acórdão do julgamento destes embargos que foram julgados esta semana, para que eles pudessem fazer uma previsão orçamentária e, com isso, organizar os seus próprios cofres para fazer o pagamento com base no que a lei determinou. Então, a ideia era como se fosse concedida a eles uma moratória, um prazo maior para a organização interna dos seus cofres públicos e aí, efetivamente, fazer o pagamento desse piso estabelecido por lei nacional. E vamos direto ao final do voto do relator, ministro Joaquim Barbosa. Conforme registrado ao longo dos debates realizados durante o julgamento do mérito, a criação do piso do Magistério da Educação Básica previu o prazo de adaptação para os entes federados, segundo discussão realizada no foro adequado, ou seja, no Congresso Nacional. O acolhimento da proposta feita pelo Estado do Rio Grande do Sul para que o Supremo Tribunal Federal estabeleça outro prazo de adaptação colocaria por terra toda a negociação política cuja legitimidade nunca fora posta em dúvida. Antigo exposto, eu não conheço do recurso interposto pelo CINFOR, rejeito os recursos interpostos pelos governadores dos Estados do Rio Grande do Sul, Ceará e Santa Catarina, e determino a correção do erro material já apontado, trocando as expressões do ensino médio por ensino base e propondo à Corte que a ata de julgamento seja modificada para registrar que a ação direta de inconstitucionalidade não foi conhecida quanto aos artigos 3º e 8º, na Lei nº 11.738, de 2008, por perda superveniente de seu objeto, e na parte conhecida que ela foi julgada improcedente. Fica prejudicado o agravo regimental interposto pelo governador do Estado do Rio Grande do Sul, também por perda de objeto. Esse é o meu voto. Karina, resultado final. O pedido foi atendido? Veja, embora os embargos tivessem sido julgados parcialmente procedentes, a moratória que os Estados buscavam não foi atendida. Mas, de fato, houve um esclarecimento, e daí a procedência parcial dos embargos de declaração, como até mesmo sustentou a ministra Carmen Lúcia. Esclareceu-se que, a partir de que momento, então, o piso nacional dos professores passa a avaler e ser obrigatório? A partir do julgamento de mérito da ação direta de inconstitucionalidade, que aconteceu no dia 27 de abril de 2011. Então, a partir daquela data, os Estados já deveriam começar a pagar o piso nos termos da legislação. Isso porque o ministro Teori Zavascki levantou um questionamento porque quando dá concessão da liminar, em 2008, a eficácia da lei, ou seja, a lei não poderia ser cumprida porque ela estava com seus efeitos suspensos, ela não produzia efeitos justamente porque os ministros iriam analisar aquelas argumentações de inconstitucionalidade. Então, do período em que a liminar produziu seus efeitos e, portanto, a lei deixou de ser aplicada, não deveria ser aplicada por força dessa liminar, neste período, os Estados não estavam obrigados a cumpri-la. Mas, tão logo houve a decisão de mérito na ação direta de inconstitucionalidade e, com a consequência de cassação dessa liminar, a partir desse momento, o piso nacional dos professores deveria ser atendido por todos os Estados no Brasil e deveria ser aplicado aquele piso instituído. Então, ao contrário do que pretendiam os Estados, na moratória de 18 meses para depois, contados da publicação do acórdão, isso não foi atendido. Mas se esclareceu, e daí a procedência parcial destes embargos, que a data da validade da lei, efetivamente, ela passa a produzir seus efeitos e ser obrigatória de caráter nacional a partir do julgamento de mérito dessa ação direta de inconstitucionalidade, 27 de abril de 2011. Destaque da sessão plenária da quarta-feira. Agravo regimental na medida cautelar no mandado de segurança 31.816. Relator-ministro Luiz Fux, a mesa do Congresso Nacional versus Alessandro Luciola Molon. Segundo o pedido inicial, a Presidente da República sancionou parcialmente o projeto de lei 2.565 de 2011, que foi convertido na lei 12.734 de 2012, propondo modificações nas regras de distribuição dos rendimentos devidos em função da exploração de petróleo, gás natural e outros derivados. Isso entre os entes da Federação. Está-se falando dos famosos royalties do petróleo. Em consequência, encaminhou ao Congresso Nacional mensagem para apreciação do veto parcial. Em sessão do Congresso, foi aprovado o requerimento de urgência para a tramitação do veto parcial. Carina, houve pedido de liminar para determinar a mesa diretora do Congresso Nacional que se estivesse de deliberar sobre o veto parcial antes da análise de todos os vetos pendentes com prazo de análise expirado em ordem cronológica do recebimento da respectiva comunicação. 3 mil vetos na fila à frente da questão dos royalties. E o principal argumento nesse agravo regimental era de que com essa decisão do ministro Luiz Fux, o Congresso Nacional teria que parar as suas deliberações legislativas. Ele concedeu a liminar. Ele concedeu a liminar para obstar que este veto fosse analisado em detrimento de tantos outros que estavam ainda pendentes de análise. E por isso a concessão para obstar essa votação. Mas a alegação da mesa do Congresso Nacional era de que isso estaria de uma certa forma usurpando ou então impedindo que o poder legislativo exercesse a sua função típica. E com isso veio até o Supremo Tribunal Federal via agravo regimental justamente para provocar uma manifestação do plenário do Supremo Tribunal Federal e verificar se mantinha-se a decisão do ministro Luiz Fux e com isso a necessidade de se deliberar sobre os demais os mais de 3 mil vetos que estavam aguardando na pauta ou que pudesse deliberar sobre esse veto e no segundo momento analisar essa circunstância. Pois é, e o ministro relator Luiz Fux votou no sentido de negar provimento ao recurso. O relator, portanto, votou no sentido de manter a liminar deferida por ele em dezembro de 2012. Trouxe esse agravo regimental de certa forma recente para apreciação pelo plenário do Supremo Tribunal Federal porque o ambiente precisava da mediação do Supremo Tribunal Federal. É a nossa função, é a nossa tarefa. Garantimos a governabilidade, garantimos a rigidez das instituições. E nos momentos que antecederam a isso, e logo depois de eliminar, ouviu-se uma expressão, não, eliminar coloca o Parlamento de joelhos. Não é isso, Sr. Presidente. O que é eliminar, no meu modo de ver, é essa decisão, ele coloca o Parlamento de pé ao lado dos demais poderes para que se possa cumprir o desígnio do Estado Democrático de Direito, tal como é a promessa da Constituição. E essa decisão, ela tutela o Poder Legislativo, relembrando-o do seu poder que a Constituição consagrou e protege o Poder Executivo, porquanto, muito embora não esteja em discussão, Sua Excelência, Presidente da República, lavrou um veto de extrema juridicidade, certamente aconselhado pelo seu corpo jurídico, capitaneado pelo ministro Adams, que é o advogado-geral da União. Sr. Presidente, se a Corte entender que eu deva prestar outros canseamentos, assim o farei, mas eu considero que cumpri o prazo razoável que a Sua Excelência me concedeu, e eu estou, então, mantendo a minha liminar e negando o provimento ao agravo regimental. Já na segunda parte da sessão de quarta-feira, o primeiro a votar foi o ministro Teori Zavascki, e foi ele quem abriu divergência. Vamos rever. Não se mostra compatível com o sistema brasileiro de controle de constitucionalidade a utilização de mandato de segurança como instrumento, como puro e simples instrumento de controle preventivo de constitucionalidade, formal ou material, de atos normativos, ainda mais quando o impetrante não detém legitimidade para provocar o controle sucessivo da legitimidade desses atos. Quer dizer, aqui não se agregou à alegação de ofensa ao processo constitucional nenhuma violação à prerrogativa individual ou à direito subjetivo ou à violação de minoria parlamentar. À pretensão, ou, vamos dizer assim, um interesse jurídico ou o direito público subjetivo de ver leis aprovadas segundo o processo constitucional, isso não é prerrogativa de nenhum parlamentar, isso é prerrogativa de toda a sociedade. O que eu quero dizer é que não é uma prerrogativa típica de parlamentar. Em suma, há substanciais razões para acreditar que, no julgamento definitivo do presente mandato de segurança, o impetrante não obterá do tribunal o atendimento da pretensão nos termos como deduzido na inicial e antecipado liminarmente, com esses efeitos retroativos. Há, sim, a improbabilidade de êxito, o retiro da impetração, o indispensável requisito da verossimilhança, sem o qual a medida liminar não pode ser deferida. Então, pedindo todas as venas ao ministro relator, o meu voto é pelo provimento ou agravo regimental. Carina, e esta divergência colocada pelo ministro Teori Zavascki acabou sendo, por maioria, a tese vencedora, ou seja, derrubou-se a liminar concedida inicialmente pelo ministro Luiz Fux. É, caçada a liminar concedida pelo ministro Luiz Fux. A ministra Carmen Lúcia fez uma observação também durante o seu voto no sentido de que não havia, não estavam presentes os requisitos que ensejam à concessão da liminar, ou seja, o chamado Fumus Boniuris e o perículo imora, o perigo da demora e a fumaça do bom direito. Isso por quê? Em relação a esse veto, particularmente, ele estava dentro do prazo, a sua deliberação está dentro do prazo previsto na Constituição para a deliberação. Então, não haveria motivos, não é, de urgência para se obstar à votação deste veto. Não se tratou em relação aos demais que estão pendentes e isso vai ser discutido ainda quando o mérito, quando o pedido, no fundo mesmo, desse mandato de segurança for decidido pelo plenário. Mas no caso deste veto, a ministra disse, veja, está tudo dentro do prazo constitucionalmente previsto, ou seja, havendo um veto pela presidente, ela encaminha uma mensagem ao Congresso Nacional que vai ter 30 dias, a partir do recebimento dessa mensagem, para deliberar em sessão conjunta sobre a manutenção do veto ou sobre a sua derrubada. Então, esse veto está dentro do prazo. Se os outros 3 mil ou mais de 3 mil não estão dentro do prazo, é uma outra circunstância a ser discutida no mérito. Mas para a manutenção da liminar, não estavam presentes esses requisitos e tudo estava dentro do prazo. Daí, formar-se a maioria e derrubar a decisão do ministro Luiz Fux. Esses foram os destaques da sessão plenária da quarta-feira, dia 27 de fevereiro de 2013. No próximo bloco, os destaques entre as decisões dos ministros na sessão plenária da quinta-feira aqui em Plenárias. Estamos de volta com o nosso programa Plenárias e neste bloco, os destaques da sessão plenária do Supremo Tribunal Federal da quinta-feira, dia 28 de fevereiro de 2013. Primeiro destaque, julgamento do voto vista, voto vista apresentado pelo ministro Dias Toffoli no julgamento do Recurso Extraordinário 601.392. Relatoria do ministro Joaquim Barbosa, Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, ECT, versus Município de Curitiba. Um recurso extraordinário interposto pela ECT para questionar decisão do Tribunal Regional Federal da quarta região, que entendeu estarem sujeitos à incidência do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza, o ISS, serviços elencados no item 95, de uma lista que anexa ao decreto-lei 56 de 87, no fundamento de que possuiriam natureza privada, sendo prestados em regime de concorrência com as demais empresas do setor. Karina, qual seria a ofensa constitucional nesse caso? A empresa dos Correios e Telégrafos alega principalmente a violação da chamada imunidade recíproca prevista na Constituição. E o que significa dizer que tem imunidade recíproca? O artigo 150 da Constituição determina que entre os entes federados, União, Estados, Municípios e Distrito Federal, eles são impedidos de cobrar entre si impostos sobre serviços, rendas e patrimônios. A partir do momento em que o município cobra o ISS Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza dos Correios, ele estaria tributando a União, já que esse serviço postal é da competência da União. Então, seria uma violação ao que argumentou a empresa dos Correios e Telégrafos com relação a essa violação da imunidade tributária. Um outro ponto que se questiona é acerca do lucro. Muito se discutiu sobre o fato da empresa ter, inclusive o ministro Joaquim Barbosa salientou, existe até um banco postal, então é uma empresa pública que objetiva lucro e se ela objetiva lucro, ela teria que estar dentro do regime privado e aí afastaria-se essa alegação de imunidade. Mas segundo os Correios e Telégrafos, esse lucro que é obtido das suas atividades, ele é revertido em proveito próprio no afã de dar continuidade e funcionalidade aos próprios serviços que são prestados. Então, o lucro é revertido em prol das suas atividades precípuas, como disse inclusive o ministro Dias Toffoli. E no voto vista, o ministro Dias Toffoli votou pelo provimento do recurso. Vamos rever. Reconhecer em favor da ICT a imunidade recíproca do ISS é contribuir para a modicidade da contraprestação financeira dos usuários que residem em certas localidades, como alertou o ministro Ayres Brito no julgamento da CO765. Por fim, relembra a provocação lançada pelo ministro Nelson Jobim no julgamento da DPF 46 quando sua excelência expôs o seguinte, entre aspas, a parte rentável que financia a entrega de cartas pode ser privatizada? Perguntou sua excelência. Porque o mecanismo tem financiamento cruzado, ou seja, se tira da parte rentável da empresa, se se tira a parte rentável da empresa, inviabiliza-se a outra. Fecha a citação. Na CO765, o ministro Ayres Brito já defendeu a tese do subsídio cruzado ao destacar que desonerada do IPVA ou pré-excluída de qualquer imposto, inclusive do imposto de renda que pode ser objeto de questionamento, a empresa ICT tem custos menores e pode, evidentemente, prestar um serviço postal de custo módico a quem mais necessita da empresa. Sua excelência, com a sensibilidade jurídica que lhe é peculiar, ponderou ainda quem é que mais necessita da empresa? São os carentes economicamente, por isso, a ministra Carmen Lúcia, certa feita, disse o seguinte, a IBCT presta serviços e cobra para que a dona Joana, lá do morro, possa receber cartas como o milionário da Paulista. Fecho a citação. Assim, deixo assentado que a imunidade deve alcançar todas as atividades desempenhadas pela ICT, inclusive as atividades afins autorizadas pelo Ministério das Comunicações, conforme o artigo 2º, 1º D da Lei 653878, independentemente da sua natureza, tendo em vista que a ICT é empresa pública, prestadora de serviços públicos, criada por lei para os fins do 2110 da Constituição Federal e que todas as suas rendas revertem ou devem reverter para as suas finalidades precípuas. Diante do exposto, pedindo vênia, voto pelo provimento do recurso extraordinário. Carina, e pelo resultado final, tem imunidade, então? É, acabou sendo reconhecida essa imunidade recíproca, não se pode tributar, cobrar o ISS dessas atividades, ainda que não sejam atividades postais dos Correios e Telégrafos. Mas esse resultado só foi possível ser alcançado em razão da modificação do voto do ministro Ricardo Lewandowski, que já havia votado em uma outra sessão plenária. E isso foi crucial para se modificar a maioria que já havia sido formada em relação à improcedência do recurso e talvez à manutenção dessa cobrança. Mas com essa modificação do voto, com essa evolução do voto do ministro Ricardo Lewandowski, acabou se formando uma maioria de seis ministros para se confirmar a imunidade dos Correios e Telégrafos em relação à tributação do ISS, ainda quando as suas atividades não forem postais. Portanto, destaque da sessão plenária da quinta-feira no plenário do Supremo Tribunal Federal dia 28 de fevereiro de 2013. Outro destaque, julgamento da ação direta de inconstitucionalidade de 1842, Partido Democrático, Trabalhista, PDT, versus Governador do Estado do Rio de Janeiro e Assembleia Legislativa do Estado. Relatoria do ministro Luiz Fux. A ação direta de inconstitucionalidade contestou dispositivos de uma lei, a lei número 87 de 97 do Estado do Rio de Janeiro. Ela dispôs sobre a região metropolitana do Rio de Janeiro, bem como também de dispositivos de uma outra lei, a 2.869 de 97, disciplinando serviços públicos de transporte e saneamento básico no Estado do Rio de Janeiro. Karina, sustentou-se que as normas estariam transferindo ao Estado funções que seriam de competência dos municípios. Isso violaria princípios constitucionais? Essa foi a principal alegação trazida na ação direta de inconstitucionalidade. Por quê? O que diz a Constituição? Na Constituição, ela fixa quais são as competências legislativas da União e as competências legislativas do município. O que sobrar que não for nem da União e nem do município, o Estado pode legislar. Como essas regiões metropolitanas, elas envolvem vários municípios e também o interesse do Estado em resolver o problema local, o Estado criou essa micro região nos lagos e também essa região metropolitana, o que é autorizado pela própria Constituição, por uma lei complementar, e também determinou situações envolvendo saneamento básico, água e esgoto, o que o município alega que seria da sua competência. Então, a pergunta é, pode o Estado legislar sobre essas competências que também seriam do município em prol de toda aquela coletividade? Esse era o impasse trazido nessa ação direta de inconstitucionalidade. E para se entender o processo de evolução dos chamados aglomerados urbanos, surge em plenário o conceito exatamente de região metropolitana, porque isso foi colocado pelo ministro Ricardo Lewandowski exatamente no embasamento do respectivo voto. Resta saber, então, se a titularidade pode ser integralmente transferida para os municípios que compõem a região ou se deve ser exercida de forma compartilhada entre estes e o Estado. Para solucionar esse problema, eu primeiro faço uma incursão na doutrina sobre a que diz respeito à definição da natureza jurídica desses novos entes regionais. Cito José Afonso da Silva, o meu colega e ex-chefe no setor jurídico da empresa metropolitana de planejamento da Grande São Paulo, um grande jurista, Laor Café Alves, para concluir que a região metropolitana é um conceito jurídico que institucionaliza um fenômeno empírico, a saber, a existência de núcleos urbanos contíguos com interesses comuns. E, baseado, então, na lição do professor Laor Café Alves, trata-se de uma autarquia territorial intergovernamental e plurifuncional sem personalidade jurídica. Então, torna-se necessário compreendê-la a partir destas noções e, inclusive, que supere a visão tradicional que se tem da própria federação. Não me parece haver nenhum problema em delegar a execução das funções públicas de interesse comum a uma autarquia territorial e intergovernamental e plurifuncional, desde que a lei complementar instituidora da região regional, da entidade regional, lhe confira personalidade jurídica própria, bem como o poder concedente quanto a um serviço de interesse comum. Por fim, senhor presidente, eu compartilho da preocupação do ministro Gilmar Mendes no sentido de modular essa nossa decisão, caso prevalecente, porque eu entendo que se cuida de uma decisão que envolve a prestação de serviços públicos relevantes da região metropolitana do Rio de Janeiro, da micro região dos lagos, os quais não podem sofrer de solução de continuidade. Também digo que é possível e desejável que se conceda 24 meses para que os municípios se adequem a esta solução. E digo em certo local de meu voto, senhor presidente, voltando atrás rapidamente, que no caso das entidades regionais, o mínimo denominador comum para seu adequado funcionamento consiste, a meu ver, apenas no compartilhamento das decisões relativas às funções públicas de interesse comum, inclusive com relação ao poder de concessão dos respectivos serviços, de tal modo que não haja concentração dessa na esfera de um único ente, seja ele o Estado instituidor ou o município polo ou qualquer dos demais municípios e que, desde que não se dê preponderância à vontade de determinado ente federado sobre outros do processo de tomada de decisão e que haja participação popular. julgo prejudicada a ação direta de inconstitucionalidade quanto ao decreto 24.631 de 98 do Estado do Rio de Janeiro e quanto aos artigos primeiro capítulo e parágrafo primeiro, segundo capítulo, quarto capítulo, incisos 1 a 7, artigo 11 capítulo, incisos 1 a 6 da lei complementar fluminense 87 de 1997, tal como fizeram vossas excelências em função de uma atividade legislativa superviniente. Ademais do mérito, julgo procedente a ação para declarar a inconstitucionalidade da expressão a ser submetido à Assembleia Legislativa no inciso 1 do artigo 5º além do parágrafo 2º do artigo 4º do parágrafo único do artigo 5º dos incisos 1, 2, 4 e 5 do artigo 6º do artigo 7º do artigo 10 e do parágrafo 2º do artigo 11 da lei complementar 87 de 1997 do estado do Rio de Janeiro bem como dos artigos 11 e 21 da lei fluminense 2.869 modulando os seus efeitos os efeitos da declaração de inconstitucionalidade para que ela só tenha eficácia a partir de 24 meses após a conclusão desse julgamento. E o julgamento continuou na segunda parte da sessão plenária da quinta-feira mas ele ainda não foi concluído. Há um resultado parcial no sentido do provimento parcial mas ainda falta se fazer uma modulação em relação aos efeitos dessa decisão o que vai acontecer posteriormente em sessão plenária do Supremo Tribunal Federal. E por aqui vai ficando esta edição do Plenárias de hoje não é Karina? É, encontro marcado na próxima quarta e quinta-feira ao vivo com o direto do Plenário e no final de semana com o Plenárias. Obrigado por estar conosco como sempre e continue aqui na TV Justiça. e no final de semana